Nós temos uma surpresa aqui, deixamos para o final do programa uma surpresa, uma participação especial no Pânico. O que seria? Olha só, uma participação muito especial. Vamos ver. Vamos ver, Tony Abrão. Muito boa noite mesmo, gente. Meu nome é Tony Abrão, tá bom? E esse aqui é o A Tarde É Minha. Gente, hoje a gente vai falar de muitos assuntos sérios, muita polêmica, muita justiça e é claro, né, gente? Muito sensacionalismo mesmo, tá bom, gente? Agora, gente, eu queria falar com vocês sobre um assunto muito sério. A gente vai trazer aqui no nosso programa uma mulher, uma catadora de lixo, é isso, diretor? Uma catadora de lixo, de Santo André... de São Bernardo? De São Bernardo. São Bernardo. É a dona Consolação, hein? Eu não vou, Dona Tarde. Dona Consolação. Esse aqui é o Évila. Você vai falar, então, que parece que você encontrou alguns vestígios que o alemão do Big Brother, gente, estava mentindo esse tempo todo, viu, gente? É, eu trabalho com o meu menino, né, em São Bernardo, que nós catemos lixo lá. E aí o Wesley que achou, né, Wesley? O Wesley que achou. Ele que achou, ó. Olha a olhada aqui, Dona Tarde. É só bomba, é só bomba. Olha aqui, gente, então, o passaporte do alemão, passaporte brasileiro, tá, gente? Aqui, ó. Tá a câmera, gente? Aqui? Então vamos ver aqui. Olha aqui, gente. É. Parece que ele, então, é brasileiro, não é alemão. Vamos ter que mudar esse apelido aí, então, do alemão. Ó. Olha aqui, gente, então, ele usa água oxigenada. Quer dizer que nem loiro ele é. Tá vendo, gente? Realmente bem computado. Eu tenho sono, né? Eu fico também, usei isso aqui, ó. Aí, ó. Olha só, gente, aqui, então. Isso aqui eu peguei, Dona Tarde. Isso aqui ficou pra mim, ó. Parece que dá pra vai, não é? Parece mesmo aí. Parece mesmo aí. Parece que dá pra vai. Do Big Brother, do BBB, né, gente? Mas antes eu queria falar com você aqui um negocinho, um recadinho muito legal, que é pra você que ainda tem preconceito, gente. O refrigerante diet. E agora, gente, a gente tem aqui no nosso programa um novo diet gole, tá, gente? O Guaraná gole. Aprovado, viu, gente? Ó, agora no sabor alface, cúlcula e tomate seco, que é pra deixar você aí realmente em forma, tá bom, gente? Bom, gente, a gente vai voltar depois do break pra falar com mais um pouquinho com a consolação. É isso, é consolação? Consolação. Essa aqui é o Wesley, meu filho. Uma gracinha mesmo aí, o Wesley, gente, daqui a pouquinho, então a gente volta aqui no nosso programa. A casa, aliás, a tarde é minha, tá bom, gente? Obrigado, a gente volta. Que pra daí? Eu quero daí, ó. Que lá, tá? Que lá? Que lá? Eu não machi, Zéé. Que lá? Que lá? Eu não machi, Zéé.